Olá, bem-vindos, né? Vamos dando continuidade aos nossos estudos aqui do crime contra a vida, denominado instigação ou induzimento, né? Ou auxílio à prática do suicídio previsto e da automutilação também, agora inserido pelo pacote anticrime, previsto no artigo 122, né? Nós terminamos colocando a classificação doutrinária, eu falei sobre a possibilidade para os senhores desse crime também ser entendido hoje como um crime formal, por quê? Porque hoje, como pode estar aqui no slide para vocês, quem induz, instiga ou auxilia materialmente, o auxílio tem que ser material, a vítima a cometer suicídio ou a automutilar-se, não necessita, na verdade, agora, que ela tente matar-se, né? Basta que haja o ato e que eu consiga comprovar que houve essa instigação, por exemplo, por redes virtuais. Então, eu tenho aquela pessoa que por trás da tela, ela fica instigando a prática do suicídio. Antes, isso ficava impune, hoje, com o pacote anticrime, isso vira, então, a tipificação legal nova do artigo 122. Quando eu falo induzimento, na modalidade de induzir, surgir a ideia na pessoa, a pessoa não acha, não quer suicidar, e eu falo para ela por que você não se mata, ou por que que você não corta os pulsos, ou por que que você não se machuca como um ato de bravura, como um ato de coragem, de heróico, né? A gente chama de suicídio heróico. Isso na vítima sugerindo que está ao alto e também incentivo ao realizado. Quando eu instigo, na verdade, eu reporço uma ideia que já existe, onde talvez a vítima dessa instigação seja e fale, olha, eu estou super depressiva, nossa, a hora que eu tenho vontade de me matar, nossa, eu descobri que eu tenho uma outra opção sexual que não a que eu nasci, então eu estou assim, eu não consigo enfrentar a minha família, e aí vem um terceiro ali, de maneira voluntária, de maneira dolosa, como eu coloquei para os senhores, e diz, olha, por que que você não pratica o suicídio? Ou diz para ele também, ah, se mata mesmo, deixa eu te falar, é a melhor coisa que você tem para fazer, porque a sociedade nunca vai te aceitar. Então vamos colocar um exemplo como isso. Da automutilação, é qualquer induzimento de ligação, ou auxílio, ou qualquer ato intencional, envolvendo uma agressão direta ao próprio corpo da vítima, né, sem a intenção consciente de um suicídio. Então, fala para a vítima, olha, corta a própria pele, bate em si mesmo, vai lá e bate a cabeça na parede, use o seu corpo para se automutilar, para se cortar partes, ou para machucar, ou para ferir, ou para queimar. E o auxílio material é aquele que dá substância, né, aquele que provoca aí, dando uma corda, dando um revólver, dando um carro, dando então o que for necessário para a prática do suicídio, do induzimento à prática do suicídio. Me perdoem, tá? Veja, a gente quer falar muita coisa e aí fica um pouco confuso. Quando eu falo, uma grande questão é, bom, existe auxílio por omissão? Porque até assim eu estou falando de uma conduta ativa. E existe por uma conduta passiva, né, por uma conduta daquele que deixa? Então, isso é uma das maiores problemas, quer dizer, eu vejo uma pessoa se matar e não faço nada. Se eu vejo uma pessoa se matar e não faço nada, será que isso é omissão de socorro? Ou será que isso é induzimento e instigação ao crime, ao crime de 122 que seria o suicídio? Porque vejam, senhores, a vítima, ainda que na modalidade tentada, né, quer dizer, ela não se mata, mas ela chega a tentar a se matar, ou ela chega a pensar a automutilar, que é muitas vezes causando uma natureza, uma lesão de natureza grave, ela em si não é punida. Quem é punido? O terceiro que voluntariamente vai lá e instiga a fazer isso, ou que induz a fazer isso. Então, diz o seguinte, aqueles que têm, e aí eu chamo atenção, lembro da parte geral, lembro do nexo causal e lembro também do artigo trinhas e parágrafo segundo que diz, aqueles que têm o dever de impedir o resultado, no caso o bombeiro, no caso a babá que se colocou na situação e no dever jurídico de impedir o resultado, e aqui eu coloquei o carcereiro, no caso eu posso falar o caseiro, né, eu tenho algumas pessoas que se colocam nessa posição jurídica. Bom, a esses, levando em consideração, e aqui eu coloquei para os senhores a teoria dos equivalentes causais, e graças a Deus eu falei para vocês sobre o nexo causal no módulo 1, na nossa aula de número 6, então nessa aula eu falei para os senhores sobre o nexo causal, condício sine qua non, bom, aquele que por omissão deixa acontecer um resultado, morte, e que tinha o dever de impedir, vai responder pelo crime, e aí a gente vai dizer, pelo crime de homicídio. Eu trouxe aqui para vocês também, nos seus slides, a ação penal é pública e incondicionada, o que quer dizer? É a competência do Ministério Público, então, representando, né, nós, Estado, que vai então peticionar e vai denunciar a prática da instigação, induzimento ou auxílio material ao suicídio ou automutilação. A tipificação tem um combate àquele jogo da baleia, então eu coloquei aqui que a lei, o pacote de crime veio atender o que estava acompanhando, né, e os hashtags que estavam rolando em Twitter para a prática do suicídio e para a prática da automutilação. O Brasil, então, sanciona uma lei em 2019 para ter uma política de combate e prevenção, tamanha é a grandeza do alcance, eu posso dizer para vocês, a grandeza do alcance das redes sociais, né. Então o Brasil veio aí, assinou um tratado e aí vem, então, ratificando por uma lei, né. E aí nós mudamos o tipo penal. Como sempre, o Brasil vai alterando a legislação conforme pressões internacionais vão surgindo dentro do palco do poder legislativo, né. Podemos, então, sintetizar essa alteração do 122. O legislativo, ele acolhe o que é aclamado e aquilo que ele é forçosamente obrigado a reconhecer em ordem internacional. Bom, essas eram as observações que a gente tinha quanto ao suicídio, então, novíssima lei vigente. Hoje, se eu disser que poucas pessoas conhecem até o parágrafo 7, 122, porque a época em que estudávamos não tinha toda essa performance de instigação, induzimento ou essa maldade humana de querer que outrem se mate ou de querer ceifar a vida de outrem ou que alguém tenha seus órgãos mutilados. Entremos, então, no famoso infanticídio. Então, o artigo 123 é um caput básico e diz, matar, verbo, núcleo do tipo, matar. O 121 diz, matar alguém. Não é isso? Homicídio. Matar, e aí vem a bendita pergunta sobre a influência do estado puerperal, o que é o estado do puerperio. E aqui, senhores, eu faço questão que anotem, esta é uma elementar do tipo. Quando eu tenho uma elementar, ela foi colocada entre vírgulas, eu tenho algo que, se eu extirpar esse estado puerperal do tipo, eu vou ter que matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, eu não vou ter mais essa circunstância de estar vítima no estado subjetivo do puerperio, que é aquele estado do pós-parto. A elementar, quando eu retiro ela do tipo penal, o tipo vira um outro tipo penal. Não sei se vocês se recordam isso. Mas, eu remeto, senhores, à leitura do artigo 30. Anotem ao lado do Código Penal, em que vai falar sobre a maior polêmica do infanticídio. A comunicabilidade ou não. Aquele que é o co-autor, ou seja, se eu tenho alguém, eu sou mãe, acabo de ter o meu filho, estou no estado puerperal, eu tenho alguém que do meu lado, por exemplo, o meu marido, que não está no estado do puerperio, que não está nessa condição da elementar do tipo do 123 e ele me ajuda a matar o nosso próprio filho. Pergunta da doutrina, pergunta da jurisprudência, respondido pela jurisprudência. Afinal, se é uma elementar e eu vou para o artigo 30, eu vou dizer, as elementares se comunicam. Ponto. Então, o meu companheiro não está no estado puerperal, mas vai responder por uma pena e matar um feto de dois a seis anos, ao invés de responder pelo crime, então, de homicídio. Então, se eu pegar a leitura do artigo 30 do Código Penal e ler o artigo 121, eu digo, não, o meu agente, porque ele está em co-autoria e o estado do puerperio é uma elementar, então vai se comunicar. Senhores, isso foi briga para gente grande, gente grande que eu estou dizendo, Nelson Gria, Vento Gonçalves, a gente vai ter muita, Damásio, Mirabete, Bittencourt, Sanches, não vai ter muita gente brigando para dizer se essa é uma elementar, ok, está perfeito. Agora, eu aplico o artigo 30 ou não? Então, eu trouxe a classificação doutrinária para vocês, a subjetividade é o direito à vida, a vida de quem? Do neonato, porque aquele que acaba de nascer tem o direito de viver, né? É um crime próprio, por que, senhores? E aí, a gente disse que crime próprio é o crime de mão própria, só pode ser cometido pela própria mãe, por quê? Porque é ela que está no estado, senhores, do puerperio, é ela que está no estado. e de concurso eventual, por quê? Porque pode ter alguém que eventualmente também participe e nesse momento não há dúvida, e aquele que participa, responde por infanticídio ou por homicídio? De ação livre, porque o tipo penal não diz como é o matar, o matar pode ser de várias formas, né? Por asfixia, pode ser por estrangulamento, pode ser por afogamento, pode ser por um tiro, pode ser por várias condutas. É um crime material ou eu preciso ter a tentativa de consumação, pelo menos, e o dolo direto ou eventual, que é sempre admitido nos tipos penais. Bom, o que coloca a doutrina, e eu trouxe, deixa só aqui para vocês, é que o estado do puerperio já é reconhecido como estado de alta queda hormonal, em que a mulher passa por uma fase, aquelas que já foram mães e estão aqui me vendo, ou aquelas que tiveram possibilidade de conhecer pessoas pós-parto, sabe que há uma queda hormonal muito grande. Então, na verdade, a grande alteração surge, então, no feminino, um período de alteração psíquica, que é justificado pelo estado do puerperio, que daí o código já veio acolhendo aí, colocar uma pena mais branda. Eu coloquei que trata-se de um crime sui generis, por quê? Porque eu tenho que verificar qual era a condição psíquica, né? Aí nascem as dúvidas se essa perturbação, ela é presumida ou ela precisa ser provada. Nasce outra dúvida, por quanto tempo existe essa perturbação? Por quanto tempo a parturiente, que é aquela que dá à luz a um neonato, por quanto tempo ela fica no estado do puerperio? Então, e diz, eu preciso comprovar judicialmente, através de laudo, que a mãe estava no estado do puerperio? E aí vem mais. Ela comete um infanticídio, por exemplo, lá afoga a criança na banheira. Quanto tempo demora para ser feito um laudo? Será que o delegado, no momento em que recebe uma notícia crimine, né? No momento em que ele recebe, será que ele é obrigado a falar, então faz o laudo agora da mãe? Por quê? Porque daqui a um mês ela pode não estar no estado do puerperio. O estado do puerperio não se mede por uma tipagem sanguínea. Como sei se você está no estado do puerperio ou não? Então eu preciso de um laudo psiquiátrico no momento em que a autora comete o delito. Eu digo autora porque vai ser sempre uma mulher. Eu tenho sempre uma mulher. Por quê? Porque ela sai, o feto sai do útero e envolvida por esse estado do puerperio, ou logo após o parque, e aí esse período do logo após é que é questionável. O que é o logo após? Trinta dias, noventa dias, seis meses, um ano, quanto tempo a mulher fica no puerperio? Cada uma tem um tempo, será? Quem vai me dizer? Um psiquiatra? Um ginecologista? E aí quem é o cara competente? Será que ele presta auxílio ao judiciário? Bom, então eu trouxe aqui, quando a gente vai adentrando a um curso de pós-graduação, no começo eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, eu não trouxe jurisprudência sobre o que eram as excludências de licitude propositalmente, porque nós vamos amadurecendo com o escopo de chegar em aulas mais aprofundadas aqui na parte especial. E diz a decisão dos jurados, reconhecendo ter um ré, matado o próprio filho, a influência do estado puerperal, leiam comigo, se revela manifestamente contrária, contrária à prova dos autos. Por quê? Se o exame médico legal procedido, na mesma, negou qualquer perturbação. Então eu digo para vocês, o médico foi lá e diz, a gestante, ou desculpa, a parturiente não está no estado puerperal. Os jurados podem então reconhecer o estado puerperal no momento do júri? Quem são os jurados para dizer se eles estavam ou não no puerperal? Qual é a legitimidade, então, que tem o Ministério Público de acusá-la sob o estado de não estar sob o estado do puerperal? Por quê? Porque um médico laudou. Que momento esse médico laudou? Ele laudou no momento em que ela matou? Então vejam, as dúvidas são várias e é para isso que o advogado funciona, é para isso que ele existe e é para isso que ele tem que se questionar, né? Ele pode ser no momento em que o filho está nascendo, no momento ali do canal vaginal, ela já tira e nessa sensação ela já mata, ou logo após. E a questão do logo após é que eu digo para vocês que é muito complicada e a doutrina se bate muito sobre a duração do estado do puerperio, não só a comunicabilidade como a duração. A morte do pecto antes de tirar do útero é autoaborto. Quando a gestante mata dentro do útero, aborto. Quando a gestante mata, assim que sai do canal vaginal, aí eu tenho infanticídio. Então o liame deles é a saída do pecto do canal vaginal. O parto, ele se inicia com a dilatação do útero e fim, então, com a expulsão do pecto, que é o momento em que nasce, então, a possibilidade da prática do infanticídio. E por antes, será o aborto. O elemento normativo que diz, bom, eu não sei qual é esse logo após, e eu vou discutir porque eu tenho que ver o estado que a gestante se coloca, né, que a parturiente se coloca logo após a dar à luz, ou logo após a saída do feto do canal vaginal. Os meios de execução, ele pode ser cometido por diversas formas, então ele pode ser na modalidade ativa, e eu tive a oportunidade de ver na modalidade omissiva, em que a mãe pegou e ela estava dando banho na criança, no estado do puerpério, e ela esqueceu, ou ela deixou a criança na banheira, era o feto de um mês e meio, ela deixou na banheira e ela foi cozinhar. Então conseguiu comprovar que ela estava no estado do puerpério e o bebê se afogou, mas ele não afogou porque ela foi lá e colocou a mão de maneira ativa, de maneira comissiva, mas porque ela deixou uma criança de um mês e meio dentro de uma banheira e a gente nós sabemos, qualquer um não precisa ser mãe e não precisa ter dado à luz e também basta ser pai e não precisa ter sido pai, para saber que uma criança de um mês e meio não ia sobreviver em uma banheira. E aí a questão é, será que ela esqueceu a criança e ela fez isso por negligência? Ou ela então fez de propósito e foi cozinhar até que a criança se afogasse, porque ela não teve coragem de ir lá e afogar a criança de maneira comissiva, né? Então, do contrário do que acontece com o homicídio, a adoção do meio executório mais gravoso não torna o crime, se eu fizer por asfixia, se eu fizer por estrangulamento, se eu fizer, enfim, por uso de veneno, por uso de fogo, não haverá então a qualificadora prevista no crime de homicídio. Então, a gente tem aqui os meios de execução e a grande polêmica que eu quero deixar aqui registrada é a possibilidade de coautoria neste delito. Quando eu falo em coautoria, eu falo naquele artigo 30 que diz que as circunstâncias de caráter pessoal ou circunstâncias de caráter objetivo sobre a comunicabilidade ou não. Então, quando eu digo impossibilidade, eu tenho que ler, senhores, como comunicabilidade. E aí? Tem ou não comunicabilidade? Como que eu faço para aferir isso? Como que a doutrina se posicionou a esse respeito? Essa é a nossa dúvida. Então, embora se trate de um crime próprio, que é cometido pela própria partuliente, logo após o parto, deve ser cometido pela mãe. A doutrina atual é quase unânime, e aí eu digo quase porque sempre vão haver aqueles que são do contra e asseverar que tal delito admite tanto a coautoria, que é aquele que vai lá e te ajuda a matar, como a participação que é aquele que, embora de fora, presta auxílio para que a parturiente mate a impressa, a toalha, para que ela sufoque, vamos aí nesses exemplos, elucubrações aí, mas, né, parece doido, mas não é. Se fosse, não haveria, se fosse tão utópico, não haveria previsão legal. Então, continuando aqui, deve-se basicamente dispor no artigo 30, que eu pedi a leitura, não se comunica às circunstâncias de caráter pessoal, vejam, circunstâncias de pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, eu vou colocar logo aqui, puerpério, anotem, puerpério é uma circunstância de caráter pessoal e aqui nesse crime ela é um elementar. Então, se fosse só de caráter pessoal, diz, não se comunica às condições e circunstâncias de caráter pessoal, ok, não se comunicaria. Mas ela é elementar? É elementar, então, fecha, se comunica. Perfeito? Então, a gente se vê na próxima aula, porque eu me empolgo com o penal especial, a gente se vê na próxima aula, falando, continuando nessa possibilidade e adentramos no aborto. Obrigada.